Essa gaiola aqui você pode colocar um galo de campina e um cardeal Você quer saber onde você pode comprar uma gaiola dessa aqui Com preço bem em conta, preço bom Quero dizer para vocês que essa gaiola aqui eu ganhei de presente E aquela de lá eu adquiri, beleza? Então gaiolas detalhadas para galo de campina Fica nesse vídeo até o final, vídeo curto pode te ajudar você aí da região Aqui do Rio Grande do Norte e Vinziança Olha só essa gaiola Olha só essa gaiola Quero lembrar para você que esse comedor aqui não vem na gaiola Porque ela já vem com um detalhado Você vê aqui ó, só os buraquinhos do passarinho e da cabeça Da mesma forma, essa aqui, calma rapaz Esse aqui é o galangir que está nervoso Esse comedor eu comprei no Mercado Livre Olha galera, aquela gaiola aqui Ela tem a tampa em cima e só os furos para o passarinho pegar comida Já essa aqui é aberta né O passarinho está assustado com o celular Já essa aqui é aberta Beleza? Olha os detalhes dessa gaiola Essa gaiola aqui, ela está em torno de 300 reais galera Você compra uma gaiola dessa daqui É uma gaiola de alumínio Beleza? Passador Muito bom Tem largura O passador Largo Está vendo? Show de bola Agora tem os peizinhos Quatro peizinhos Os furos Você tira Tranquilamente Comedouro da mesma forma Vamos medir a gaiola Galera, vamos medir aqui Comprimento Essa gaiola tem 61 Beleza? Calma rapaz Pé direito Essa gaiola tem 40 E largura Essa gaiola tem 24 Agora vamos ver aqui O meio da gaiola 51 galera Ou seja, uma gaiola Que você cria aí Um cardeal Você cria um campina Você cria até um concris Um crauna Você cria nela Uma sabiá É uma gaiola Com 2 centímetros De malha Deixa eu medir aqui Para não ficar Para não me perder 2 centímetros A malha dela tem 2 centímetros Como vocês podem ver A malha é tranquila Para Para qualquer pássaro Do porto de campina Cardeal acima Essa gaiola Ela vem com duas portas Como vocês estão vendo Falei do passador Essa gaiola aqui Ela tem um detalhe Diferente daquela lá Galera Qual é o detalhe? Essa tarisca aqui Ela vem E para aqui Tem esse intervalo Continua E tem essa pequena aqui Aquela de lá Ela só tem essa aqui E com essa aqui Olha O tamanho permanece O mesmo Dessa gaiola Esse puleiro aqui Esse dorminhocozinho O campina Está assustado Com o celular Galera Esse dorminhoco Com esse aqui Fui eu que coloquei Certo? Eu adaptei Os puleiros Dessa forma Olha o que eu fiz Aqui galera Esse campina É um campina novo Eu coloquei Um puleiro Quase perto do piso Outro mais em cima Virei a posição Do puleiro Esse aqui está normal Tem esses pezinhos Mas esse aqui Eu virei Para ter para cima E coloquei Esse comedouro Com o xerém Está vendo? Lá Para ele Ele gosta muito Então vem se dando Muito bem aí Da mesma forma Galera Eu fiz com essa aqui Mesma forma Essa eu fiz diferente Eu coloquei Um puleiro no meio Coloquei outro aqui O dorminhoco Lá em cima E o comedouro Mais um pouco Embaixo Então o passarinho Ele fica bem A vontade Galera Está vendo? Fica bem a vontade Vou fechar aqui Esquecida Olha o vacilo Agora é uma gaiola Bem trabalhada Bem acabada É uma senhora gaiola Viu? Aqui é uma gaiola Olha os detalhes Calma rapaz Verniz automotivo Nessas gaiolas Se você quiser Deixar ela na chuva Não tem problema Não pode deixar Todo dia encharcar Que nem carro Vive dentro d'água Mas o verniz É automotivo Viu? Beleza? Então Fica o recado aí Quer adquirir Vou deixar o contato Na descrição Se der para você Rapaz Envia também Viu? Via correio Você entra em contato Com ele E se informa Vê se está certo Para você Beleza? E com Deus Um forte abraço Valeu Tchau 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 Tchau